Tenho certeza que foi toda essa minha experiência que me fez cair de abraçar o projeto de promotoras, que para mim faz parte da minha vida, o projeto de promotoras faz parte da minha vida. Porque cada mulher que te ouve e uma sementinha que você planta já é uma glória para você, né? Porque no momento que você fala, consegue sensibilizar essa mulher e essa mulher vai para a delegacia já um pouco empoderada, porque aí ela já teve alguém que explicou para ela, que mostrou para ela que uma mulher pode viver sem violência. É um direito dela. Então, o papel das PLPs nas periferias é de identificar mesmo, né? Identificar ali onde está aquela mulher precisando, uma mulher que está sofrendo violência, uma mulher que já esteja separada e precise de uma orientação, de como ir buscar a guarda de alimento, prover os alimentos dessas crianças, né? É um idoso que está sofrendo violência de um filho, de um neto, de um parente. Essa mulher, essa PLP, pode pegar essa mulher, essa senhora e acompanhar ela numa delegacia de idoso. Ela pode também chamar os parentes, né? A responsabilidade, né? Então, assim, o papel é um papel diversificado. Em matéria de violência, qualquer tipo de violência que alguém estiver sofrendo e que a PLP identificar, ela pode se apresentar e oferecer ajuda para essas pessoas da comunidade. Uma mulher, quando sofre violência, ela precisa ser atendida com muito respeito, né? Isso é uma coisa muito importante. É você olhar nos olhos da outra pessoa. Porque quando essa mulher, você consegue olhar, mesmo aquela mulher chorando, mesmo aquela mulher com autoestima lá embaixo, acabada naquele momento, sem identidade nenhuma, mas no momento que você olha para o olho daquela mulher e diz para ela, olha, estou aqui para te ajudar, nossa, ela faz uma diferença muito grande, né? Porque ali você já deu primeiro um sinal de respeito por aquela mulher, coisa que talvez ela não tenha nem ouvido nunca. Eu posso te ajudar e eu estou aqui para te ajudar. E aí você vai fazer realmente o seu papel, que é acompanhar, orientar, encaminhar essas mulheres quanto aos direitos, principalmente em encaminhar ela para um centro de atendimento à mulher. Para mim, essa é uma ferramenta muito importante na vida da mulher, que é esse centro de atendimento. É porque lá ela vai receber o atendimento jurídico, social, psicológico, né? Lá ela vai encontrar outras mulheres que sofrem violência doméstica e elas vão se fortalecer no dia a dia com as terapias que elas acompanham todas as semanas. Então, assim, eu acho que a mulher consegue aí resgatar a sua autoestima e sua autonomia e sua cidadania. No momento que você recebe uma mulher vítima de violência, você primeiro precisa entender o que ela está passando. Porque aquilo pode acontecer com você, pode acontecer com alguém da sua família, né? Então, assim, o desafio maior é sensibilizar, sensibilizar essa mulher para que ela reconheça que ela tem direito a uma vida sem violência, né? É um direito de todas nós, mulheres. E para isso, ela precisa tomar atitude. A atitude quer dizer procurar ajuda, fazer a denúncia, isso aí é importantíssimo, e procurar ajuda profissional. São duas coisas que vai ajudar. Ela não vai sair da vida de violência de um dia para o outro. Isso vai ser gradativamente, aos pouquinhos. Mas ela vai se fortalecendo e ela vai colocando o outro no seu lugar. Aqui. Você só vai até aqui. Daqui para frente eu não quero mais. Meu nome é Juciara, sou servidora pública do Estado há 25 anos. Sou assistente social de formação e promotora legal popular desde 2005.